Eu estou aqui na Associação Comercial e Empresarial de Piuí, a CE, e vou falar agora com a presidente Cláudia Faria e também com a Renilma Alves, que é a gerente. Cláudia, você esteve no gabinete do prefeito para fazer uma reclamação quanto aos ambulantes que estão aqui na cidade. Olá, ouvintes da Onda Oeste. A gente está vendo a movimentação na cidade, que esses dias de festa estão tendo mais ambulantes. Então, a gente foi reivindicar uma fiscalização maior nessa data. São ambulantes de várias mercadorias diferentes, né? Isso, são de várias mercadorias, de roupas, de panelas, de bacias, de vários gêneros. Então, a gente pediu para que fosse colocado essa fiscalização com mais intensidade nessa data, porque a gente percebe que na data de festas vem mais ambulantes. Então, assim, o empresário piuiense cobra muito da associação e nada mais do que justo, né, Roseli? Porque, assim, o empresário paga imposto, paga seu funcionário, então, assim, é uma concorrência desleal. E qual que foi a resposta do prefeito? O que ele disse que faria? Qual a atitude que ele irá tomar? Então, o prefeito se propôs a ajudar a associação, colocar mais fiscais nas ruas, punir essas pessoas, né, até mesmo retirá-las da cidade. Então, ele se comprometeu com a associação de colocar mais fiscais nessas datas. Renilma, tem alguma liberação para eles? Tem um tanto de mercadoria que eles possam vender? Tipo de mercadoria ou não? Qualquer uma eles não poderiam estar aqui? Na verdade, Roseli, existe o Código de Postura do Município, que é uma lei, né, está lá registrada, inclusive ela é disponibilizada no site da Prefeitura. O que, na realidade, precisa de se cumprir essa lei. Lá tem todos os requisitos, o que pode, o ambulante, ele pode vender, porém, ele tem que cumprir algumas regras, algumas leis, como o empresário cumpre, paga seus impostos, o ambulante, ele também, não é que ele não é permitido ele trabalhar. Ele pode, sim, trabalhar, porém, ele precisa de seguir a lei, assim como todos os outros empresários seguem. Então, na verdade, esses fiscais, ele tem até um certo nível de poder para poder retirar ele da cidade, né, mas se ele tiver regularizado perante a Prefeitura, o ambulante pode, sim, trabalhar, respeitando todas as leis, todos lá tem o que que, quantos metros ele não pode ficar daquela empresa, no caso, que seria a concorrente dele. Então, se ele tiver regularizado perante a Prefeitura, o município, ele pode, sim, trabalhar. Então, na verdade, é isso. Então, quer trabalhar? Pode, mas vai na Prefeitura, faz todos, né, tudo que precisa de fazer para se regularizar, porém, não é isso que acontece. Então, a reivindicação da associação, né, Cláudia, é isso. É que ou ele se regulariza ou não possa mais vender na cidade, né, porque, como a Cláudia disse, é uma concorrência desleal. Então, agora, é só aguardar essas ações aí que o prefeito, então, falou que vai fazer. Isso, o prefeito se propôs, a partir de hoje, já começar a cumprir, né, essa lei. Então, a gente conta muito com ele. Muito obrigada. Eu que agradeço.